Ar-condicionados, tudo isso, olha só, em um estado de deplorável, olha só como que está este espaço Que deveria ser utilizado para outros fins, ao invés de pagar altos valores aos militantes que têm seus imóveis Mas para você, cidadão, que trabalha, que paga seus impostos, olha como é que está Vidros quebrados, depredados, saqueados, essa é uma realidade de como se encontra uma instalação física De um antigo órgão que muito nos deu orgulho na gestão de outros gestores Nós vamos agora entrar aqui em um outro espaço que deixa mais a desejar, nos entristece mais ainda E quando se fala de gestão, olha lá atrás, um espaço que poderia ser utilizado Para você que está assistindo, nos acompanhando, olha só, dessa maneira aqui, as condições, um espaço amplo Que poderia ser utilizado outras, com outras secretarias, outros órgãos, né? Olha só, para você que acha que já viu de tudo, olha aqui atrás, você que vê que tristeza Tanto dinheiro jogado fora, investido em apadrinhamento, sem um retorno Olha aqui, se você estivesse aqui, você viria com mais segurança Olha, máquinas aqui atrás, ó, depredadas, equipamentos jogados Aqui você pode registrar como que está esse espaço aqui O que poderia, para você ter uma ideia, olha, ainda temos milhos aqui, ó Tudo isso jogado equipamentos que poderiam realmente ser utilizados para trabalhar e beneficiar O agricultor, o seringueiro, aqueles que tanto se doam para fazer um trabalho em prol da sociedade Equipamento esse, ó, aqui Você pode constatar, tudo aberto, tudo a ser aberto Portas arrebentadas, tudo isso jogado ao léu Esse é o Brasil que você vê de tantas palavras bonitas, tantos comentários de uma gestão apática Olha aqui, ó, olha aqui como é que está aqui Se você observar aqui mais um pouco, você vê o quanto aqui, ó Estão, está essa peladeira de arroz Que tanto nos deu orgulho E hoje está assim, olha Aqui também já foi depósito para veículos apreendidos pela justiça Os vândalos vieram, arrebentaram, arrancaram rodas Olha só, está assim Que tristeza você vê, olha, tudo jogado, tudo arrebentado Isso para satisfazer o ego e o prazer de pessoas que não têm compromisso com o bem público Tudo isso E hoje você vê, ó Um veículo aqui, sucateado Equipamentos jogados Tudo isso Sendo destruído A céu aberto Um espaço Que poderia, poderia Estar, olha Sendo utilizado, né O pior de tudo É que Nós estamos em pleno Centro urbano Olha Brasileia Está Entregue a própria sorte Tá E aí As perguntas que ficam no ar feitas Até quando Até quando e por que Se deixaram tudo isso acontecer, né É uma tristeza Fica aí O nosso descontentamento Um abraço aos amigos que nos acompanham através do Jornal de Frente com a Notícia Elizardo Guerra Mostrando a triste realidade aqui atrás de quem tanto fez no passado E no presente hoje não pode mais nem sequer defender que é o cidadão que trabalha e que investe Ok? Um abraço a todos Continuem ligado Porque temos informações Reais, verdadeiras de como está Estão vivendo os acrianos Na gestão do Tião Viana Tchau